Eu separei um projeto de BI em sete pilares, tá? Quais são eles, tá? Primeiro pilar, extração de dados. Onde a gente vai, então, obter as informações do nosso banco de dados e a gente pode fazer tudo pelo Power BI Desktop também, tá? O segundo passo é a estruturação. Por quê? Porque geralmente nossas bases de dados estão sujas, né? Estão em formatos que não são adequados, então a gente precisa estruturar os dados, transformar eles. Depois vem a etapa de modelagem, tá? É onde a gente vai criar, então, os relacionamentos entre as tabelas e também vamos deixar tudo preparado para conseguir fazer os cálculos com o Power BI. Quando a gente fizer, então, quiser fazer uma análise de percentual, de qualquer tipo de conta, né? A gente vai, então, fazer através dos cálculos com a linguagem DAX. Depois vem a parte visual, onde a gente vai criar realmente da beleza, né? Para os nossos relatórios. Aqui não adianta nada eu ter tudo muito bem feito no 1, 2, 3 e 4 e chegar lá e mostrar um relatório feio, né? Não vai vender, tá? Não vai vender. Então, a parte visual é o que dá o primeiro impacto. É importantíssimo, né? E no 6 e o 7, eles envolvem já o serviço online do Power BI. Quando você termina de criar o seu relatório, aí você vai querer distribuir ele para as pessoas, né? Fazer com que mais pessoas vejam o conteúdo. E também depois vai querer automatizar tudo isso para que você pare de fazer tarefas repetitivas. Então, o Power BI trabalha com atualizações automáticas que você programa e aí tudo isso aqui, ó, fica automatizado. Maravilha, tá? Então, quando você deixa um relatório redondo e você quer apenas que ele atualize automático, funciona bemzinho, funciona super bem lá no Power BI online e é lá que a gente programa as atualizações. Essa camisa floresta aqui? Essa aqui. Totalmente. Levou a hora de botar tudo isso. Vou te ver. Tchau.